Prepare-se, prepare-se para uma viagem inesquecível ao mundo do forró. A sua adrenalina vai subir, seu corpo vai tremer, com um som alucinante e inconfundível. Ele vem aí, ele vem aí, contagem regressiva para decolagem. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Motorzinho dos teclados, ao vivo! Ao vivo! Motorzinho chegou pra você mexer, meu amor! 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 Motorzinho dos teclados, ao vivo! Ao vivo! Motorzinho dos teclados, 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 ao vivo! Viver, viver, viver o motocinho Vem ver, viver, viver o motocinho Vem ver, viver, viver o motocinho Vem ver o motocinho Vem ver, viver, viver 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 o motocinho Vem ver, viver o motocinho Vem ver, viver o motocinho Vem ver, viver o motocinho Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha Vem ver, viver o motocinho Só se vê a tira entrando ela puxando Só se vê a tira entrando ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Puxa, 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 puxa Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O forró só é gostoso Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Bota pra lá, bota pra cá Bota pra cá, bota pra cá, bota pra lá O forró só é gostoso Quando começa a funga Bota pra lá, bota pra cá Bota pra cá, bota pra lá O forró só é gostoso Quando começa a funga Ah, quem não gosta Quem não quer Ah, de um fungadinho De mulher Ah, quem não gosta Quem não quer Ah, de um fungadinho De mulher Ah, quem não gosta Quem não quer Ah, de um fungadinho De mulher Ah, quem não gosta Quem não quer Ah, de um fungadinho De mulher E essa é pra ninguém ficar parado Motorzinho dos ciclados Arrochando lá Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Me aperce em teus braços e me beija com emoção E eu quero sentir com você aquela sensação Nesse pouco caliente, eu quero sentir o calor Nosso prazer é muito bom como a noite de amor Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Eita, motorzinho gostoso, motorzinho dos ciclados O barulho do momento Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Me ama, me ama, me ama, faça de mim o que você quiser Me ama, me ama, me ama, eu quero ser a tua mulher Me aquece em teus braços e me beije com emoção E eu quero sentir com você aquela sensação Nesse corpo caliente eu quero sentir o calor Nosso prazer é muito bom como a noite de amor Miam, 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 faça de mim o que você quiser Miam, 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 eu quero ser a tua mulher Miam, 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 faça de mim o que você quiser Miam, 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 eu quero ser a tua mulher E aquece em teus braços e me beije com emoção E eu quero sentir com você aquela sensação Nesse corpo caliente eu quero sentir o calor Nosso prazer é muito bom como a noite de amor Miam, 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 faça de mim o que você quiser Miam, 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 eu quero ser a tua mulher Miam, 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 faça de mim o que você quiser Miam, 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 eu quero ser a tua mulher E essa você vai se apaixonar Oi, tá lindo demais O cozinha dos pegados ao vivo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Mas é só que pobre eu fui Se querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando os dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor só é amor Quando os dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração No só coração O amor só é amor O amor só é amor Quando os dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração Chega mais galera linda Motorzinho dos teclados O barulho do momento Ao vivo Você é doida Sem vergonha E me enganou o tempo todo É pistoleira Bandoleira E destruiu meu coração Você é doida Sem vergonha E me enganou o tempo todo É pistoleira Bandoleira E destruiu meu coração Eu só cansei de você Vem me dizer Que gosta de mim Não quero mais teu amor Não quero mais teu amor Tô muito bem como estou Tô me curando Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor E me ame também Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor E me ame também Você é doida Sem vergonha E me enganou o tempo todo É pistoleira Bandoleira E destruiu meu coração Você é doida Sem vergonha E me enganou o tempo todo É pistoleira Bandoleira E destruiu meu coração Eu só cansei de você Vem me dizer Que gosta de mim Não quero mais teu amor Tô muito bem como estou Tô me curando o dado Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor Que me ame também Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor Que me ame também Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor Que me ame também Eu vou tirar você da minha vida Vou arranjar um outro alguém pra mim Que me dê paz e amor Carinho e calor Que me ame também Cadê o grito da galera? Um abraço pra galera Piauiense E de todo o Brasil Motorzinho dos ciclados O barulho do momento Ao vivo Cebola, 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 cebola Foi muito bom te conhecer Eu estou amando você Eu só te peço, meu amor E não me deixe por favor Meu coração te quer demais Eu não sei se sou capaz De viver sozinha Eu só te peço, meu amor Você encheu meu coração Me fez lutar pra acreditar E foi vivendo uma paixão Meu coração te quer demais Eu não sei se sou capaz De viver sozinha 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 Pontosinho dos ciclados Grabando nosso primeiro CD Ao vivo De Osasco em São Paulo Pra todo o Brasil, galera Vamo nessa! Te amo demais 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 Sem você não sei viver E meu amor, por favor Sem você não sei viver É você Eu amo demais Te 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 amo demais Sem você não sei viver E meu amor, por favor Sem você não sei viver É você É você Eu amo demais Segura o botãozinho Pode essa galera balançar Joga esse braço pra cima e bate na palma da mão Vai Tchau, 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 tchau Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Vem pra mim Eu te quero Tô aqui Te espero Dá pra mim O teu beijo Põe o sim No desejo Vem pra mim Eu te quero Tô aqui Te espero Dá pra mim O teu beijo Põe o sim No desejo Volte, meu amor 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 Vem pra mim Eu te quero Tô aqui Te espero Dá pra mim O teu beijo Põe o sim No desejo Vem pra mim Eu te quero Tô aqui Te espero Dá pra mim O teu beijo Põe o sim No desejo Estou afim De te dar amor Vem Traz pra mim Seu calor Seu calor Estou afim De te dar amor Quando sinto frio Me faz falta O seu calor Estou afim De te dar amor Quando sinto frio Me faz falta O seu calor Estou afim De te dar amor Sei que a minha vida Sem você Não tem valor Estou afim De te dar amor Sei que a minha vida Sem você Não tem valor Estou afim De te dar amor Iô, 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 iô Estou afim De te dar amor Vem Traz pra mim Seu calor Seu calor Estou afim De te dar amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir o grito Dessas gatinhas Te amo Te amo Amo mi Te amo Amo mi Te amo Amo mi Te amo Amo mi Amo mi Motorzinho dos teclados Motorzinho dos teclados Amo vocês Motorzinho dos teclados Amo vocês Amo vocês Meu Deus Amo mi Amo mi Amo mi Motorzinho dos teclados Ao vivo Motorzinho dos teclados Ao vivo pra você O barulho do momento Se eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mais de mil Se se pra te beijar Oh meu amor eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mais de mil Se se pra te beijar Vem, 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 vem meu amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem me beijar Vem, 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 vem me amar Um abraço para o grande compositor Sid Baiano De Motorzinho dos teclados O barulho do momento Se se eu tô a mil A mil pra te amar Eu tô a mais de mil Se se pra te beijar Vem, 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 vem me beijar Vem, 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 vem me amar Arrocha, motorzinho E esse é mais um sucesso de Motorzinho dos teclados Ao vivo pra você O barulho do momento Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Mãozinha na cabeça Pode rebalar Peitinho para frente Quero ver você dançar Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual O que eu fiz para você Mãozinha na cabeça Pode rebalar Peitinho para frente Quero ver você dançar Dança menina Dança eu quero ver Pula gatinha Me diz como é que é Dança menina Dança eu quero ver Pula gatinha Me diz como é que é Ao vivo pra você Ao vivo pra você Motorzinho dos teclados Ao vivo Ao vivo Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Mãozinha na cabeça Pode rebalar Peitinho para frente Quero ver você dançar Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Mãozinha na cabeça Pode rebalar Peitinho para frente Quero ver você dançar Dança menina Dança eu quero ver Pula gatinha Me diz como é que é Dança menina Dança eu quero ver Pula gatinha Me diz como é que é Cadê o grito da galera Um abraço Pra galera de São Luís do Maranhão E ao nosso amigo Neto Aires Em Tocantins A rocha botãozinho Um dia desses eu fui dançar Um forró Chegando lá Encontrei uma menina Dançando reggae Balanço e forró Mas não queria Dançar agarradinho Eu disfarcei Pra dançar na frente dela Mas ela logo Virou as costas Pra mim Fiquei sozinho Quando eu cheguei Perto dela E ela logo Me deixou assim Galera Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo Forró continuou E eu fiquei Chupando o dedo Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo Forró do motozinho Ninguém vai chupar o dedo Então motozinho Faz essa galera rochar Meu rei Um dia desses eu fui dançar Um forró Chegando lá Encontrei uma menina Dançando reggae Balanço e forró Mas não queria Dançar agarradinho Eu disfarcei Pra dançar na frente dela Mas ela logo Virou as costas Pra mim Fiquei sozinho Quando eu cheguei perto dela E ela logo me deixou Assim galera Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo Forró continuou E eu fiquei Chupando o dedo Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo sim Chupando o dedo Forró do motozinho Ninguém vai chupar o dedo Motorzinho dos teclados Ao vivo Ao vivo E essa é pra mexer com o coração da galera Motorzinho dos teclados Ao vivo Se for, se for, se for Desde o dia em que você foi embora E me deixou Minha vida é triste E eu vivo Sempre a chorar Meu amor Eu não sei Sem você Eu tenho o que fazer Sem você A minha vida É o eterno sofrer Eu sou o Tchau, 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 tchau Xalalá, não demore Xalalalala, xalalalá, eu te amo Xalalalala, xalalalá, eu te quero Xalalalala, xalalalala, I love you Motorzinho dos Pegados, ao vivo Desde o dia que você foi embora e me deixou Minha vida é triste, eu vivo sempre a chorar Meu amor já não sei sem você o que fazer Se você é minha vida, é o eterno sofrer Eu sou um Xalalalala, xalalalá, não demore Xalalalala, xalalalá, eu te amo Xalalalala, xalalalá, eu te quero Xalalalala, xalalalala, I love you Xalalalala, xalalalala, não demore Xalalalala, xalalalala, eu te amo Xalalalala, xalalalala, eu te quero Xalalalala, xalalalala, I love you Xalalalala, xalalalala, eu te amo Montezinho dos teclados O barulho do momento ao vivo pra você Gosto de mulher casada e destinada pra enganar o marido Quando ele sai, ela veste a saia curta Começa a mostrar a bunda e o tamanho do seu umbigo Gosto de mulher casada e destinada pra enganar o marido Quando ele sai, ela veste a saia curta Começa a mostrar a bunda e o tamanho do seu umbigo Bota a cara na janela, viu? Vai em volta no portão e ainda faz um gemidinho Pra todo mundo que passa, ela chama a atenção Põe a sua brusa curta, viu? A mostra no sujeão Quando seu marido chega, ela responde zangada Gosto de mulher casada e destinada pra enganar o marido Quando ele sai, ela veste a saia curta Começa a mostrar a bunda e o tamanho do seu umbigo Gosto de mulher casada e destinada pra enganar o marido Quando ele sai, ela veste a saia curta Começa a mostrar a bunda e o tamanho do seu umbigo Bota a cara na janela, viu? Vai em volta no portão e ainda faz um gemidinho Pra todo mundo que passa, ela chama a atenção Põe a sua brusa curta, viu? A mostra no sujeão Quando seu marido chega, ela responde zangada Oh, danado, por que tu não passa amanhã? Motorzinho dos teclados Ao vivo Ao vivo Quando eu me conto com a garota do Leblon Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sei aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariorno Chega, siga, siga, eu sigo, 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 Na praia, te bom com a menina, hum, chega, 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 sei aquilo bom Botãozinho do Ciclado, agora ao vivo galera Esse é o primeiro CD, de botãozinho ao vivo pra você O barulho do momento Quando eu me conto com a garota do Leblon Eu chega, 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 sei aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariora, hum, chega, 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 sei aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariora, hum, chega, 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 sei aquilo bom Tem uma moreninha e tem uma marrom Tem uma loura, tô de cicadinha, hum, chega, 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 sei aquilo bom Quando eu me conto com a garota do Leblon Eu chega, 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 sei aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariora, hum, chega, 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 sei aquilo bom É maricota, é mariquita, é mariora, hum, chega, 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 sei aquilo bom Quando chega o domingo, vou correndo pro Leblon Chego na praia, te bom com a menina, hum, chega, 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 sei aquilo bom Eu quero ver essa galera dançando forró com o motorzinho ao vivo pra você Nos braços de uma morena quase morro, belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e do perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela frestinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela frestinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Segura galera, ao vivo pra você, com o tozinho dos recados, o barulho do momento Dos braços e uma morena quase morro, um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume, um cheiro de amor e do perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela frestinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador, que tentação Minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela frestinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Motorzinho dos teclados Motorzinho dos teclados O barulho do momento Eu estava trabalhando a mais de mil, no instante que o carteiro surgiu Com uma carta de um amigo meu, me contando o que aconteceu Sua mulher foi com amor de outra hora, e até hoje eu lamento e choro Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena o nosso amor chegar ao fim Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena o nosso amor chegar ao fim Diz espelho meu, esse amor é melhor do que eu Diz espelho meu, esse amor é melhor do que eu Mais uma vez eu vou pedir a lua Pra iluminar aquela mulher Que foi embora e nunca mais voltou E até hoje não telefonou Diga pra ela que eu a amo de paixão Porque sem ela, meu mundo é ilusão Eu já tentei, mas não posso esconder Eu não aceito viver longe de você Eu já tentei, mas não posso esconder Eu não aceito viver longe de você Diga que eu estou pedindo Que ela volte pra mim mais uma vez E para sempre vou lhe dar muito prazer Em nossa cama, só pra ver como se ama Diga que eu estou pedindo Que ela volte pra mim mais uma vez E para sempre vou lhe dar muito prazer Em nossa cama, só pra ver como se ama É isso aí galera! Queremos agradecer principalmente a Deus Por essa luz que nos ilumina E em segundo lugar a vocês galera desse Brasil imenso É mais um dia sem você Meu coração já não aguenta Está cansado de sofrer Toda hora quer lhe ver E você não aparece Me liga ao menos pra dizer Que você não me esqueceu Que o amor já não existe Que saiu da tua vida E aquilo era loucura Não passou de uma aventura Me diz por que saiu assim Sem nada me dizer Não posso aceitar Pois eu amo você Quem te roubou de mim Quero tanto saber Te ver nos braços de outro Alguém não posso suportar A solidão machuca e me faz chorar A solidão machuca e me faz chorar Saudade aperta o peito e me faz sofrer Preciso tanto de você Motorzinho Mais romântico pra você Motorzinho dos teclados Ao vivo Ao vivo É mais um dia sem você Meu coração já não aguenta Está cansado Está cansado de sofrer Toda hora quer lhe ver E você não aparece Me liga ao menos pra dizer Que você não me esqueceu Que o amor já não existe Que saiu da tua vida E aquilo era loucura Não passou de uma aventura Canta comigo! Me diz por que saiu assim E sem nada a me dizer Não posso aceitar Pois eu amo você Quem te roubou de mim Quero tanto saber Te ver nos braços de outro Alguém não posso suportar A solidão machuca e me faz chorar Saudade aperta o peito e me faz sofrer Preciso tanto de você Me diz por que saiu assim Sem nada a me dizer Não posso aceitar Pois eu amo você Quem te roubou de mim Quero tanto saber Te ver nos braços de outro Alguém não posso suportar A solidão machuca e me faz chorar Saudade aperta o peito e me faz sofrer Preciso tanto de você Eu quero ouvir o grito das gostosas Participação especial É o Minha Ao vivo Motorzinho dos teclados Dos teclados O barulho do momento O barulho do momento O barulho do momento Primeira vez que sou tirado Eu nunca pensei que sou tirado Nunca pensei que vai jurar Me diz por que você Me estás em parabén Me diz por que você Me dá prastellung Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, ai, me dói o coração Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Primeira vez que estou jurando Ló, ai, lái, quem não crê? Ló, ai, lái, quem não crê? Ló, nunca pensei que vai jurar Me ados por teu amor Me ados por teu amor Uai, ai, ai, me dói o coração Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, ai, me dói o coração Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, me dói por teu amor Uai, ai, me dói por teu amor Na palma da mão, galera E a gente vai fazer um reggae pra essa nação regueira Reggae é parte da história Penetrou na minha veia Tá no branco estrangeiro No mulato brasileiro É do sangue e da cor Uai, 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 o suor do estivador Uai, 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 u Bom regueiro não tem cor Uai, 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 u Na Jamaica salvador Uai, 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 uux, eu São Luís, Ilha do Amor, no swing do negão, pop, mar, inspiração, no coração da nação. Essa é nossa canção, é do sangue e da cor, o suor do estivador, bom regueiro não tem cor, na Jamaica salvador. São Luís, Ilha do Amor, é do sangue e da cor, o suor do estivador, bom regueiro não tem cor, da Jamaica salvador, São Luís, Ilha do Amor. Música Música Música